DJ WN E aí DJ Gem, que a mão tá aqui na fã Areia, 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 areia E elas com o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha, mas tá tirando um Pra mesmo sem ter brocha, e se alcançar do jet Eu vou sacar da lancha, todo fim de semana É festa na marina, ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira, Pauline me ligou, nós vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no peito da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me deu uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricoso Bigode grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio, bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã, deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré até do tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra prima e que monaliza Maravilha, dona da Marquinha, bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando? É o WN Samba de malandro Sobe por ira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia samba no pros pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo, deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Feijo o cara na mesa E no repertório é arte popular Cês tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na voz D mean-se D doncs A CIDADE NO BRASILE O que é isso?